Aumentou o número de pessoas que procuram cursos de intercâmbio mais curtos, de até um mês de duração. E além do custo mais baixo, o interessado em estudar inglês fora do Brasil pode encaixar a viagem nas férias sem precisar deixar o emprego. Passagem comprada, passaporte na mão. Lá vai a Letícia conhecer mais um país e é o Canadá. Bom, eu já tenho visto, já tenho seguro saúde, já conheço a casa de família que eu vou ficar hospedada, pois a agência fez uma casa de família no meu perfil. Ela não vai só passear, vai estudar inglês. A verdade é que a Letícia queria ficar seis meses por lá, mas a grana estava curta. Vai ter que ser só um mês. O curso, com a acomodação, custou seis mil reais. Eu escolhi período de quatro semanas por conta do custo-benefício, porque ele era de acordo com a renda da minha família. Minha mãe está me ajudando a custear esse intercâmbio, então acredito que ficou muito em conta para mim esse valor. Tem muita gente fazendo o mesmo que a Letícia. E não é motivado só por questões financeiras, não. Alguns até querem aprender o idioma, mas não podem passar seis meses longe do trabalho ou dos estudos, por exemplo. É por isso que a procura por esse tipo de intercâmbio aqui nessa escola cresceu 16% em um ano. Se a gente analisar os intercâmbios voltados para outros assuntos, além dos estudos, o crescimento médio foi de mais de 50% entre 2017 e 2018, segundo a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio. Mas o bacana disso é você perceber que as pessoas não estão desistindo do sonho, elas estão adequando esse sonho às possibilidades delas. Apesar do tempo curto, a Letícia já tem muita coisa para fazer por lá. Eu quero muito estudar, conhecer a cidade, conhecer os pontos turísticos, aproveitar o melhor do Canadá e eu quero muito voltar em breve.